Kardec nos sabendo na área, cruzamento, Kardec, olha o gol! E agora para o Lucas, olha a chute do Lucas aí! Silva Gério, pé direito na bola, passou pela barreira! Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um react aqui do canal do Barbo Tricolor. Dessa vez é a grande final, finalíssima do Campeonato Paulista. A galera já está entrando aqui no gramado, eu vou colocar o áudio aqui, vou acompanhar pelo Sport TV. Com o Everaldo Marques, que é São Paulino, narrador fantástico, acho que é uma das melhores contratações que o Sport TV já fez. E vamos lá, cara, é final, passei o dia nervoso, chegou a hora, cara, foi linda a recepção que a torcida do São Paulo fez, apesar das restrições aí do Covid, mas vamos que vamos! Pedi para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito, dá vídeo do São Paulo aqui todos os dias e já deixa o gostei aí. E vamos lá para o react! Canequinha, ó, foco, força e café hoje aqui para o nosso Tricolor, que a gente vai precisar aí. Muita fé hoje para ser campeão, hein, mano? Vamos que vamos! Ah, e ressaltar aqui, ó, patrocínio da LG, cara, fantástico, ficou top na camisa, na frente e atrás ali. Ficou muito lindo, cara. A LG que estava aí com o São Paulo nos momentos mais vitoriosos do clube, né? Então é, pô, sensacional o São Paulo ter fechado essa parceria aí para esse jogo. Hoje aí sem o Daniel Benítez confirmados, né? Mas sem a volta do Éder e também do Luciano. Eu acho que o Luciano poderia ter começado no jogo, hein, cara? Mas o nosso ataque aí vai ser o Pablo junto com o Gabriel Sara, o que indica, e o Igor Gomes ali armando. Mas pode ser também dois volantes, Igor Gomes e Sara ali na frente para ajudar na criação, e o Pablo a única referência, mas com o Igor Gomes e o Gabriel Sara entrando na área, né? Lembrando aqui para vocês a promessa que eu fiz, foi de raspar tudo aqui, cara. São Paulo for campeão. A barba eu não vou raspar porque aí já vem com o nome do canal, não faz sentido eu raspar a barba. Mas o cabelo eu vou raspar todo na live depois do jogo, São Paulo for campeão. Chegou a hora, rapaziada. Hora da verdade aqui. Não toca a taça aí, pelo amor de Deus, para nos encarar, mano. Não vai tocar essa taça, hein? Bola rolando, vamos que vamos, rapaziada. Que isso? Vamos, São Paulo. Que isso, Lisieiro. Boa, Lisieiro. Boa, Lisieiro. É isso que eu quero, cara. É isso que eu acho massa, ó. Palmeiras sabe sair de contra-ataque e o Pablo parou com falta, cara. É isso, pô, é isso. Não pode deixar os caras se criarem, mano. Bola. Ah, Paulo, que isso. Estava impedido, beleza, mas jogou a bola. Nossa, que finalização foi essa? E por que que ele estava tão impedido, cara? Está dormindo, caralho? Mano, que medo me dá esse Igor Vinicius, viu, cara? Que medo que me dá, mano. Espero que ele vá bem hoje, velho. Boa, Miranda. Sabe essa bola aí, Léozinho? Cara, começo de jogo até aqui, pelo menos. Palmeiras tentando sair no contra-ataque, mas o São Paulo está mais atrás. Então a tendência é o São Paulo sair no contra-ataque, né? E aí o jogo, por enquanto, pelo menos, está tranquilo para o São Paulo. Isso aí é muito perigo de alguma coisa. Boa, boa. Para fora. Graças a Deus. Sai, Zica. Esse momento é perigoso para o São Paulo, cara. Tem que ir segurar a bola no ataque agora. Boa, garoto. Quase. Treta, hein? Acho que o Liseiro não precisava ter feito isso, não, hein, cara? Mas não foi nada, não foi nada. Talvez o amarelo esteja de bom tamanho, cara, mas acho que nem isso. Mas não foi nada. É que o Abel quer que dê vermelho, né? Mas não foi para vermelho nunca, sei. Mas nem perigo. Encostou ali, não precisava, né? Acho que o Liseiro poderia ter dado o corpo ali. Mas ele acabou botando o braço, a amarela está de bom tamanho, cara. O Abel viralizou com aquele vídeo lá do Luan, cara, elogiando o Luan. Mas ele em campo é chato, hein, mano? Olha o maluco chato. Boa, Léozinho. Olha que drible que ele deu no Rony agora. Broda, o ataque do São Paulo está morto com o Pablo ali. Mas desde o primeiro jogo é isso, cara. Nossa. Foi falar disso que ele passou boa, Igor Vinícius. É isso, só na bola, meu filho. Linda. O jogo tenso, hein, mano? Estou mais nervoso que a primeira final, velho. Boa, Lúanzinho. Nossa, os caras estão mordendo o veiga toda hora, mano. Linda a bola para o Igor Gomes. Chegou caindo, mano. Boa, Igor Vinícius. Boa, Igor Vinícius. Boa, meu filho. Caralho, lindo o Igor Vinícius nesse lance agora, cara. Deu carrinho, tomou de todo jeito. É, acho que a falta que a gente vai sentir maior vai ser mesmo a do Benítez. Ali o Daniel Alves, é lógico, é bem melhor que o Igor Vinícius. Mas pelo menos o moleque não pipoca em clássico, né? Vai para cima, corre para caramba, tem muita vontade. Espero que ele mantenha o nível aí dos outros jogos. Porque aí não vão ter problema pelo lado direito. Falta. Falta do Russo. E o Liseiro vem fechando aqui quase que como um quarto zagueiro para auxiliar ali na saída de bola. Cara, bem interessante a forma que o Crespo pensou o Liseiro para esse jogo. É esse cartão amarelo que ele levou. Porque ele é o último homem ali. Se alguma coisa acontecer errada, ele tem que parar a jogada. Que bola. Vamos. Bora, Igor. O Pablo voltou por quê, cara? Entra, Pablo. Sei não. É. Foi dentro. Eu não achei para pênalti não esse lance, cara. O cara não chega a tocar no Ingo Gomes. O carrinho ele deu, o carrinho é outra coisa. Eu sei que sem querer também é pênalti. Mas nesse caso aqui teria que acertar muito. Teria que acertar bem claro. Igor Gomes não foi o caso. Boa, escanteio. Vamos, vamos, vamos. Meu Deus. Deixa o Igor Gomes cruzar, filho. Deixa ele cruzar dessa vez, mano. Deixa ele cruzar dessa vez. Deixa ele cruzar. Deixa ele cruzar. Eu vi mão ali no meio, hein, cara. Pô, o Reinaldo tem que parar de cobrar esse escanteio, cara. O Igor Gomes, eu acho que ele tem três assistências. Duas são escanteio, cara. É o Reinaldo que cobra a falta ridícula daquela no primeiro jogo e cobra essa falta por fora, brother. Porra, cara. Lizeiro aqui até... Lizeiro tá jogando muito até aqui, hein. Luanzinho ganhou bem, mas é o passe que o Luan dá, mano. São Paulo não consegue atacar, rapaziada. Isso que me preocupa, mano. Perdendo ou ganhando essa final, o nosso presidente tem que contratar um centro-alvante pra chegar e ser titular absoluto. Não dá, cara. O Pablo não dá, bro. Boa! É nosso, é nosso. Vamos, vamos. Vai, caralho, vai. O Pablo nem olhou, mano. O Reinaldo ia jogar bola no Pablo. Vai, vai. Vai, Luanzinho, vai, Luanzinho. Vamos! Vamos! Vamos, caralho! Vai, São Paulo! Tem que chutar, caramba! Tem que chutar! Caramba, cara! É isso, mano! Tem que chutar, rapaziada. Se desviou, foda-se. Tem que chutar. Vamos! Vamos! São Paulo tem que ter atenção agora até acabar o primeiro tempo, mano. Atenção total, velho. Vamos, mano. Caralho, velho. Serve na frente na final, rapaziada. Serve na frente na final, porra. A bola desviou no Felipe Melo, rapaziada. Era isso que eu falava. Luan tem que chutar. Tem que saber chutar. Tem que arriscar o chute. A bola desviou no Felipe Melo. Mata o goleiro, velho. Que coisa linda, mano. Vamos, São Paulo! Boa, Alôzinho. Falta! Deu! Vamos! Vamos! Vai, vai, vai! Vai pra dentro! Vamos meter o segundo, velho! Bora, Reinaldo! Boa, garoto! Vai, 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 vai! Só vai! Cruza! Parece, cara. Meu Deus, cruza! Linda! Linda! Boa, Sara! Sara tá perigoso ali também, hein? Sara tá perigoso. Vamos, vamos, Léo. Tem que correr tudo agora, Léo. Meu Deus! Ai, caramba. Errou o passe. Obrigado, Deus. Errou o passe. Não tá deixando o Rony respirar, mano. Ai, esse primeiro tempo tem que acabar, meu Deus. Boa, Miran. O que é isso? Boa, Arboleda. Boa, Arboleda. Caralho, o Pablo é muito ruim, mano. O cara só cai o jogo todo, mano. Cara, o São Paulo tá jogando lindo, mano. Tá sofrendo, às vezes, porque o time do Palmeiras é muito qualificado. Mas se tá jogando como tem que jogar, cara. Tá perfeito, cara. Tá perfeito. Exceto o ataque, né? Assim, conseguiu o gol. O ataque não tá funcionando, mas ele é atrás, bro. Até uma segurança. Tá todo mundo jogando, mano. O fino da bola. Pra quem que o Pablo cabe assim? Ô, mano. O Pablo é uma piada, velho. Que isso, mano? O cara é inimigo do jogo. Acabe esse primeiro tempo. Boa, boa. Final do primeiro tempo. Que continue assim. Se conseguir ampliar melhor ainda. Caralho, mano. Fino de primeiro tempo. São Paulo defensivamente perfeito. Não teve perigo, né? Teve uma bola ou outra ali. Que se o jogador do Palmeiras consegue chegar, teria problema. Mas, no geral, bem o São Paulo. O gol foi achado. O chute do Luan ali. Não ia ter perigo pro goleiro. Mas, como diz o jogo. Foi pra rede. Graças a Deus, cara. Isso é só de campeão, mano. Mas, espero que o Crespo mude pro segundo tempo. Pra gente, cara. Dá mais medo ali no ataque, né, velho? Vamos lá, rapaziada. Começou o segundo tempo agora. Entrou o Luciano no lugar do Pablo. Pra mim, mexeu certo. E, no momento certo, o Crespo. São Paulo precisa de um cara que saiba jogar ali fora da área. O Luciano é esse cara. Tomara que isso melhore aí. E, eu acho que, durante o segundo tempo, ele deve colocar o Éder no lugar do Igor Gomes ou no lugar do Sara, cara. Talvez o Nestor também ali, pelo amarelo do Lisieiro. Mas, não sei, cara. Vamos pra dentro. Já passou um minuto. Falta 44 aí pra ser campeão, cara. Volpi também. Volpi. É a hora de ser o cara. Olha a tranquilidade, ó. De quem pode ser campeão paulista daqui a pouco. Olha a tranquilidade ali, ó. O like foi bem. O Gustavo Gomes foi só no corpo dele pra provocar. Ele, ó. Fica de olho nele, hein. Fica de olho nele. Chamei o gol cagado lá no outro react. O gol cagado vem nesse jogo, hein, mano. Foi nada. Foi nada. Boa, Arboleda. Lindo. Arboleda. Vamos. Cada corte desse aqui vai ser comemorado a partir de agora, cara. Falta 35 minutos, mano. Faz nada. Bora, Miranda. Miranda. Falta. O que é isso? Eu acho que ela se pravar, hein. Eu acho que ela se pravar, mano. Não é possível, velho. Tá com a cara no Miranda, mano. Com a mão na cara do Miranda. Miranda é raçudo demais, né, mano. Chegou cortando tudo. Mas olha o que o Veiga faz, velho. Botou a mão na cara do Miranda, mano. Boa. Vamos, vamos. Vai, 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 vai. Cara, mano. Tem que ser rápido, brother. Tem que pegar a defesa dele, saindo, mano. Pô, demora, mano. Voltou todo mundo pra defesa. Mano, 12 minutos. Mais jogo nesse segundo tempo. Já teve a chance clara ali do Luciano. Por pouco não entrou. Teve chance do Palmeiras também, mas sem muito perigo. Vai ser tenso esse segundo tempo, hein, mano. O que eu tenho de sensação, cara, é o seguinte. O Palmeiras realmente não tá com muita ideia. O Veiga tá marcadíssimo pelo Luan. Então, o Palmeiras sem o Veiga é a mesma coisa que o São Paulo sem o Benítez. Eu não consigo criar tanto. Mas o Palmeiras tenta jogar num esquema com o cabal, cara. De bola pra frente, pra alguém raspar. Pra criar, talvez, alguma chance, entendeu? E ali, perto da frente, eles já sabem melhor o que fazer. Pode sair um gol numa dessa, cara. Mas o São Paulo é bem seguro defensivamente. Cara, essa é a hora dos caras não pipocarem e prestarem atenção em cada lance, mano. Não pode vacilar, cara. Passou o Luciano. Linda a bola, filho. No meio. Deu impedimento. Acho que tava impedido mesmo. Caramba, cara. Quase que a bola chega no índole, mano. E não tava, cara. Não tava impedido, mano. Putz, mano. Era um chute, cara. Era quase um chute aí, que era pra ter dado. Ele deu um passe. Pô, deu tempo do cara chegar, mano. Caramba, mano. Tem que aproveitar o lado desse menino aí. Ele tá nervoso, hein? Tá nervoso esse Renan aí, hein? Zagueiro do Palmeiras tá nervoso. Tô me tremendo todo, cara. Talvez seja porque é a terceira xícara de café. Mas essa bola aí, cara, do Sara, mano. Pô, ele deu um passe. Não era pra ter dado um passe ali, mano. Era pra ter dado quase um chute ali, mano. Era só pro Igor Gomes tacar pra dentro do gol, mano. Liseiro, ó. Liseiro tá jogando muito, parceiro. Muito. Pô, mas vai ser foda com esse Wesley e esse Gabriel Menino agora, hein, mano. Quem é que sai? Olha, ele tirou o zagueiro do Luan, né? Que tava bem até no jogo. Mas que o Sampaio tá jogando muito por aquele lado. E tirou um lateral pra botar um atacante. Eu acho que ele vai deixar o menino de lateral. Eu não acho que ele vai deixar o Wesley de lateral. Se ele deixar o Wesley pela lateral como ala... Pô, bom pra gente, mano. O Luan sentiu, parece, hein, rapaziada? Vai entrar o Nestor. Mano, espero que o Nestor entre muito bem nesse jogo, cara. Porque o Luan tava muito bem, cara. O Luan tava marcando muito bem o Veiga, cara. E fez o gol, né? Pô, o Luan merece demais, mano. Uma pena ele ter machucado aí. Espero que o Nestor entre bem, cara. Não precisa aí. O bom é que o Nestor não tá amarelado. O Luan tava, né? Ai, que nervoso, cara. São Paulo ter perdido agora o Luan nesse segundo tempo é duro, viu, cara? Porque o Luan, ele tava jogando muito, cara. Aí saiu jogando muito. Se o Luciano tivesse feito aquele segundo gol ali, cara, eu sei que não foi culpa dele, até porque a bola desviou. Mas eu acho que agora estaria equilibrado, né? Tipo assim, estaria mais tranquilo pro São Paulo ganhar. Com 1x0 fica meio perigoso se placar, cara. O jogo tá muito pegado. Na verdade, eu esperava o jogo desse jeito desde o primeiro jogo. Ele veio ficar assim depois do gol do Luan só, mano. O Palmeiras querendo jogar. Tava só atrás do Palmeiras, só atrás, velho. Boa, garoto! Ai, meu Nossa Senhora, cara. Cara, misericórdia. Ele quer fazer... Ele foi pro tudo ou nada, o Abel. Meteu o Scarpa, o Menino, o Patrick e o Wesley. Caralho, cara. Vai ser osso pro São Paulo segurar isso aí, velho. 20 minutos, rapaziada. Falta 20 minutos. Talvez fosse o jogo pro Éder, mas o Rojas, pra correr ali, pra esticar a bola, talvez seja o melhor mesmo, cara. Cara, que partida faz o Liseiro, velho. 30 minutos no segundo tempo. Que partida faz o Liseiro. Pra você ver, eu tava pedindo o Luciano de titular. Ok, é isso, cara. O Luciano entrou pra jogar uma final. O Pablo entrou pra jogar. Como se fosse qualquer jogo, cara. Isso me deixa bravo. O Pablo não sente o jogo, velho. Olha a tabela que o Luciano faz, velho. Vamos, São Paulo. Caralho! Por que tu chutou, cara? Era pra ter tocado, meu. Porra, o Luciano tava sozinho, cara. Ah, Gabriel Sara. Porra, cara. Era pra só tocar aqui, meu Deus do céu, mano. Vai, Nestor. Cruza direitinho, Nestor. Que bola? Ai, corre! É! Vamos, caralho! Tá lá! Papai, vou ficar careta! Luciano! Chupa! Chupa! Ele merecia, ele merecia! Boa, Nestor! Caralho, mano. Ele foi esperto. Ele não ficou impedido, cara. Vamos, caralho! Que lindo, velho. Que lindo. Luciano Ronaldo, ele diz, eu tô aqui! O São Paulo... Caralho, mano. Caralho, cara. Caralho, meu Deus do céu. E fica perto, muito perto de sair da vila! Luciano vai... 34 no segundo tempo. 2x0 pro São Paulo. Humildade, pés no chão. Vamos. Caralho, mano. Finalmente, o São Paulo... Mano, jogou a final. Jogou pra ganhar a final. Fez o que era pra fazer pra ganhar a final, velho. Ah, meu Deus. Reinaldo, porra! Mano, não pode vacilar, velho. Não pode, mano. Tamo na final de Campeonato Paulista, velho. Tem que ter toda a atenção, cara. Ainda não acabou o jogo. 41, mas ainda não acabou o jogo, cara. Vamos ser campeão, mano. Vamos ser campeão, mano. Vamos, Gabriel Sara! O Sara jogou muito, hein, mano. É impedido o rosto, cara. Sei lá, velho. Vamos fazer uma doideira aí, além de cortar meu cabelo. Brother, hoje eu acordei e fui botar a lente. Quando a lente entrou de primeira, eu pronto. Esquece. Vai dar nada errado hoje, velho. Miranda não erra uma, velho. Caralho. Não perde uma, velho. Deixa o Reinaldo bater, Sário. Deixa o Reinaldo bater. Mas se bater o Sário também tá tudo certo. Mas acho que o Reinaldo, cara... Se ele meteu um gol aí, você é louco. Reinaldo vira ídolo, hein, com esse título aí. Ó o Patrick de Paula pedindo pra acabar o jogo. Calma, Patrick de Paula. Vocês vão levar um aí. Ó o Cresce. Vamos, caralho. É campeão nessa porra, mano. Nestor entrou com personalidade, viu. Ter substituído o Luan nesse jogo aí. Tem prato como ele entrou. Ó o Nestor, mano. Caralho, velho. Muito brabo, muito brabo. Muito brabo, velho. É isso, mano. É isso. Isso é São Paulo, caralho. Acabou! É campeão, caralho! Vamos, São Paulo, vamos, São Paulo! Vamos! Campeão, caralho! Campeão! Coitado do cachorro. Campeão! É nóis, rapaziada. Caralho, rapaziada. Depois de nove anos, São Paulo encerra o dia de um de títulos. É louco, cara. Campeão, rapaziada. Campeão, rapaziada. A gente mereceu, cara. Jogamos com seriedade essa porra. Até o fim, mano. Isso é pra você, São Paulinho. Pra você, cara. Que nunca deixou de acreditar. Continua acompanhando esse time. Nossa, mano. A gente merece esse título, velho. Caramba, mano. Amo, caralho. Nossa, mano. E foi isso, rapaziada. Mais um react aqui da final. É campeão, brother. É campeão. Deixa o like aí se gostou. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tamo junto. Até o próximo vídeo.